Eu lembro muito bem que em 2013, num fight night em São Paulo, o catarinense Thiago Tavares enfrentaria um russo com um nome muito complicado. E eu, por preguiça e entrevistá-lo, decidi não decorar aquele nome gigantesco, apenas o chamava o adversário de russo. O bonde da história não só me forçou a decorar aquele nome muito bem decorado, como fazer a pronúncia correta. É Habib, não Khabib. Por isso, logo depois, quando muito bem falado, o campeão até 66kg do ACB foi contratado pelo Ultimate, eu logo tratei de decorar aquele nome que era ainda mais complicado para a estreia contra o americano Mike Santiago. Agora surgiu outro nomezinho não trivial que eu já adianto a vocês. Será muito falado nos próximos anos. Então aproveitem e já decorem. Edmund Shabazzian. Ele é americano. Seus pais de origem armena têm apenas 21 aninhos e está invicto no MMA. 11-0. E provavelmente assumirá a 11ª posição no ranking da categoria até 84kg. Ele é muito grande para essa categoria. Tem 1,88m de altura e pesa quase 100kg em off. E é treinado por ninguém mais, ninguém menos do que Edmund Tarverdian, o famigerado treinador de boxe que muita gente odeia e joga a culpa da carreira da Ronda Rousey no MMA ter se encerrado cedo demais nele. Isso porque Ronda é uma judoca olímpica, né? Que quando se preocupava em botar para baixo e finalizar, esticava o braço de todo mundo. Mas depois começou a se apaixonar pelo boxe, querer trocar mãos e achar que era nocauteadora. Acabou sendo bizarramente derrubada por Holly Rombi e Amanda Nunes decidiu migrar para o Telecatch Pro Wrestling. Outra curiosidade é que ele é muito próximo da Ronda Rousey, que ele chama de irmã mais velha. Hoje ela é empresária dele. Quando ele ainda era adolescente, ele participou de vários campos da Ronda Rousey como sparring. Ou seja, participou meio que indiretamente de todo o circo do UFC para lutas muito grandes, né? Atenção da imprensa, patrocinadores, esteve ali perto de alguém que fez história. A história do Shabazzin é a seguinte. Ele começou a treinar ainda muito novinho, com apenas 9 anos por influência do irmão 3 anos mais velho, que depois virou lutador profissional também. A base dele é o Karate Shotokan, mas aos 12 anos ele já começou a treinar na Glendale Fighting Club, que é a atual academia do Tarvejan, e começou a pegar o boxe desde muito novo. Durante a adolescência, competiu no Muay Thai, no boxe e no Karate, se especializando na trocação. Mas durante todo esse tempo, já foi moldado para ser um lutador de MMA, treinando wrestling, jiu-jitsu e judô, e competindo também em muitas competições de luta agarrada. Ou seja, ele que estreou no MMA profissional com 19 anos, em 2017, já botou o pé dentro do cage basicamente como lutador completo, treinando há quase uma década trocação e luta agarrada. Um caso talvez mais ou menos parecido com o Rory McDonald, que durante a adolescência inteira, já sabia que seria um lutador de MMA, já misturou, treinou tudo desde então. Das 5 lutas que ele já fez no UFC, 4 simplesmente não foram competitivas, foram nocautes no primeiro round. A única que foi complicada foi contra o Darren Stewart, que vinha da categoria de cima, até 93kg. E o Stewart, nas últimas 5 lutas, tem 4 vitórias e apenas a derrota para o Shabazzin. A última luta do Stewart foi uma vitória sobre o Darren Wynn, que todo mundo chama de Mini-Kain Velasquez, um prodígio da American Kickboxing Academy. E nessa luta mais difícil, que foi vencida por decisão dividida, ele mostrou ser inteligente e ter coração. O Stewart é um lutador pronto, bem mais velho e tem uma mão muito, mas muito pesada. Então o que ele fez foi lutar wrestling com o cara. Nos primeiros 10 minutos, ele botou o cara para baixo de novo e de novo e de novo. No intervalo do segundo para o terceiro round, o Shabazzin disse para o treinador que não conseguia mais sentir os braços, de tão cansado que ele estava. E no terceiro round, foi um passageiro da Agonia, um sobrevivente. Apanhou bastante, mas já estava completamente exaurido, morto, deitando na guarda, virando de 4 apoios e torcendo para a luta acabar. Mas isso já tem um ano e o seu 2019 foi simplesmente inapelável. Na penúltima rodada, tirou para nada o Jack Marshman, que é um cara que já está aí rodando no UFC há muito tempo, também é um lutador pronto e ele ainda está em desenvolvimento. Mas claro, o mais impressionante foi no último sábado, no UFC 244, contra o havaiano Brad Tavares, que era o 11º do ranking, ainda tem 30 anos, jovem para essa categoria, mas uma tonelada de experiência. Vinha de 4 vitórias nas últimas 5 lutas e fez uma luta extremamente competitiva contra o Israel Adesanya, que é um striker de elite e não conseguiu nocauteá-lo. Mas o Shabazzin fez o Tavares parecer um amador. O detalhe é que o nocautaço foi com um chute de canhota, sendo que o Shabazzin é destro. E agora, o Brad Tavares, que é um striker, só foi nocauteado 3 vezes em 23 lutas profissionais. Robert Whittaker, Shabazzin e o bárbaro Tim Bolt. Quero reforçar aqui, o Brad Tavares não é bagunça. Já ganhou do Christoph Tjotko, do Thales Leites, do Elias Theodorou, do Lorenz Larkin, de veteranos bem rodados. O ponto que eu quero deixar aqui é que o garoto já está atingindo um nível técnico de atuação e performance no maior palco do mundo assustadoramente cedo. Por exemplo, teve o caso de um magrelo orelhudo que com 24 anos já saía na porrada franca com caras 6, 10 anos mais velhos e fazia parecer fácil. Naquela ocasião, eu escrevi no sextorround.com.br que pelo nível de atuação com essa idade, esse moleque vai ser campeão do mundo. E Max Holloway, de fato, foi. Mas naquela época, ele tinha 24, 25 anos e não 21. Shabazzin diz que seu grande sonho é virar o campeão linear mais jovem da história do UFC, batendo o recorde de John Jones. Ah, Renato, mas e o Vitor Belfort? O Vitor Belfort, com 18 anos, foi campeão de um torneio de uma noite, não campeão linear. Shabazzin completa 22 anos agora, em novembro. John Jones bateu Maurício Shogun Hua com 23 anos e 9 meses. Ou seja, para o descendente de Armenos quebrar a marca, ele terá que ser campeão dos médios até julho de 2021. Considerando que ele já é o 11º do ranking, deve tomar a posição do Brad Tavares, parece bem possível. Mas vocês me conhecem, eu sou praticante do pé no chão, não gosto de Oba-Oba, não acho que ele já está no nível de bater Kelvin Gaston, Robert Whittaker, Yoel Romero, Israel Adesanya, Paulo Borrachinha e essa turma da frente da categoria. Por isso, pela primeira vez na história do sexto round, eu direi nesse canal que eu gostei de um lutador não chamando ninguém, não desafiando ninguém na entrevista pós-luta. Quando perguntado pelo Joe Rogan quem ele gostaria de enfrentar na sequência, o Shabazzin adotou aquela frase que é terrível para 99,9% dos lutadores, que eu luto com quem o UFC quiser. Mas no caso específico dele, que é um cara que precisa de mais do que tudo nesse momento de tempo para maturar, para se desenvolver, pegar um top 10 logo, ou top 8, top 7, alguém que já está mais à frente do ranking pode não ser uma boa ideia. E o UFC provavelmente entende isso, sabe que tem uma joia nas mãos e pode trabalhar o cara com um pouco mais de paciência. Em suma, não estou querendo aqui dar a entender que esse menino vai vencer o Adesanya, que ele vai ser campeão do mundo no curto prazo em 2020 ou em 2021, nada disso. Mas pensem o seguinte, pode ser que ele só atinja a sua maturidade, o seu auge, daqui a 5, 6, 7 anos, quando ele estiver com 25, 26, 27. E até lá o cenário da categoria pode ser completamente diferente. E ele pode vir a ser o manda-chuva nessa circunstância. O lance, de novo, é que ele chegou num nível muito alto cedo demais. E se continuar progredindo, vai ser difícil parar esse garoto no médio e longo prazo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o Shabazzian? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha rodada dupla nessa segunda-feira. Também falei sobre a derrota avassaladora de Gregor Gillespie para Kevin Lee. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.